Wagner Ferreira, de 49 anos, morreu eletrocutado ao tentar instalar uma antena no terraço de sua residência que fica na Avenida Josué de Queiroz, bairro Matosinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teria recebido um choque de mais de 13 mil volts ao encostar em uma rede de alta tensão. E ao chegarmos aqui, nós deparamos com a vítima já caída, né? E tudo indicando que depois a gente fazendo levantamento junto aos familiares, que ele ia colocar uma antena. Essas antenas simples. E provavelmente tudo indicando que isso vai ser mais para frente, que vai ser referente à polícia civil, à polícia teca, que vem encostar na MT, que é a média de tensão, e vem sofrer o choque. Wagner tinha dois filhos e atualmente morava com três enteados e a esposa. Os familiares não quiseram gravar entrevista. Ninguém mais se feriu. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem já havia falecido. Funcionários da CEMIG precisaram isolar o local. Logo que nós chegamos, o que nós fizemos? A gente já tem uma certa experiência nesse tipo de ocorrência também, junto com a CEMIG. Então, logo que nós chegamos, a primeira providência foi isolar o local. Porque ainda estava energizado. Porque estava energizado. Então, assim que nós vimos que estava isolando o local, nós acionamos a CEMIG. A CEMIG fez, desligou a rede. O SAMU fez o procedimento para constatar se estava com ou sem sinais vitais. E após isso, também veio chamada a perícia para fazer a avaliação técnica. O sargento ressalta os cuidados que devem ser tomados ao se aproximar de redes de alta tensão. Se possível, evitar esse tipo de aproximação e sempre pedir auxílio a profissionais especializados. Hoje, você vê que tem muitas construções aí que a pessoa não vê a medida de segurança. Então, fica muito próximo. O certo é que antes de fazer qualquer obra, mexer isso aí, fazer contato com a CEMIG. Que esses que são responsáveis nessa área. Eles estão sempre orientando, eles estão sempre falando, sempre dando palestras a respeito disso. . . Obrigado.